Eu não vou abandonar minha confiança em ti Há um grande galardão, eu sei Há um grande galardão, eu sei Sempre vou perseverar Em fazer tua vontade Viverei tuas promessas, eu sei Viverei tuas promessas, eu sei Eu não vou retroceder Pode vir o que vier Minha vida está em Deus Nele eu vivo pela fé De fé em fé eu vou De glória em glória eu vou Vou avançando E prosperando no Senhor De fé em fé eu vou De glória em glória eu vou Nada vai me parar Vou avançando Eu não vou abandonar Minha confiança em ti Há um grande galardão, eu sei Há um grande galardão, eu sei Eu não vou retroceder Pode vir o que vier Eu não vou français e popernácio em ti Minha vida está em Deus Nele eu vivo pela fé De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou Vou avançando e prosperando no Senhor De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou Nada vai me parar, vou avançando De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou Vou avançando e prosperando no Senhor De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou Nada vai me parar, vou avançando Nada vai me parar, nada vai me parar Vou avançando Nada vai me parar, nada vai me parar Vou avançando em Ti, ó Deus Nada vai me parar, nada vai me parar Vou avançando em Ti, ó Deus Nada vai me parar, nada vai me parar Vou avançando